Os bebês estão terminando o café da manhã. Ah, mas ainda não terminamos nossas mamadeiras. Eu amo minha mamadeira. Vamos beber tudinho! Acabei! Eu também! Eu também! Crianças, não é educado a rotar. Mas se fizerem, devem sempre dizer desculpe. Desculpe! Muito bem! Lulu, você está demorando muito! Desculpe! Os bebês terminaram o café da manhã. Sim, e o que faremos agora? O clique e cloque que não girar! Clique e cloque, cadê você? Vamos atrás dele! É! Vamos! Clique e cloque! Ah, clique e cloque! Você é muito rápido! É, mas não tão rápido quanto uma chita! Crianças grandes, que horas são? Hora de brincar! Vem, você está de chita! Eu também sou veloz como uma chita! Eu sou veloz como um elefante! Os bebês têm blocos novinhos para brincar. Mas cadê o quê? Ah, cadê ele? É! Ah, achou! Eu respondi de vocês! Oh, eu quero construir uma torre de blocos! Uma torre bem, bem alta! Igual, igual, igual aquelas que as princesas vivem! E vem, princesas! Esses blocos têm formatos diferentes! Um círculo, um quadrado e um retângulo! Ou vamos usar todos eles para a gente construir uma bem, bem grande! Bem, 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 grande! Ah, a gente podia te ajudar, né, Franny? Boa ideia! Vocês vão ser os meus ajudantes e eu vou ser a construtora. Ai, eu preciso de um chapéu de construtora. Ai, será que tem ali? Deixa eu ver. Ai, não. Ai, esse não. Ai, esse. Eu sou uma construtora. Eu acho que esse chapéu não é de construtora. Paquera. Hi-há. Opa. Eu sou uma construtora. Não, bobinha. Você é uma bombeira. Eu sei. Ai, Franny. Eu sou uma construtora. Ai, construtora. Isso, isso aí, Franny. Dessa, ajudantes, vamos construir uma torre. Dessa altura. Franny, eu acho que é um pouco alto pra gente. Nós só precisamos trabalhar juntos. É. Eu preciso de um bloco quadrado. Bloco. Bloco. Bloco? Não, esse tem o formato de um círculo. Vai sair rolando. Eu preciso de um bloco quadrado. Ah, ah. 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 Esse aqui? Ah, não. Não. Não é um quadrado. Ele tem muitas pontas. Ah. Minha vez. Peraí, gente. Aqui, ó Isso é uma banana, Kip Que engraçado Vocês são os meus ajudantes, mas não me estão ajudando Vocês não sabem os formatos dos blocos E você está sendo bobo, Kip Eu sinto muito, Franny Eu queria muito, muito construir uma torre de princesa bem, bem alta Mas não está funcionando Princesa Franny triste Eu estou pulando É, você está pulando, por quê? Eu sei o que fazer Vamos aprender as palavras dos formatos e te ajudar a construir Boa ideia, Kip Precisamos do quadrinho Quadrinho Os bebês vieram aprender o nome dos formatos Isso, formatos E vocês vão nos ajudar, não é? Vamos começar Que formato é esse? Quadrado Quadrado E qual é esse? Retângulo Retângulo Ah, e que formato é esse? Círculo Círculo Que formato é esse? Exágono Um exágono Vocês conseguiram, ajudantes Vocês aprenderam as palavras Agora é hora de uma... Pesta de palavras É Elas para a gente Quadrado Rectângulo Retângulo Círculo Exágono E essas palavras são nomes de... Formatos É Bom trabalho Falões são divertidos E agora, vamos construir É Sucesso Agora o bloco exágono Seis pontas Obrigada, ajudante Bailey Ah, e agora mais um bloco quadrado Muito bom E só mais um bloco Esse não é uma banana Bem lá em cima Mas sim, cuidado É E agora, será que é alto o bastante pra ser de uma princesa? É sim É uma torre de princesas bem grande É, nós conseguimos Sim, mas sempre estamos juntos É Juntos Bem gentil Desculpe Que alto Era, era Construí de novo Construí de novo É Agora vai ser mais rápido Porque sabemos os formatos, né? É E construir Que é divertido É Sim Vamos construir de novo Tá Primeiro um bloco quadrado E agora um bloco exágono Hoje os bebês aprenderam os nomes de formatos diferentes Para construírem uma torre de princesa bem alta E vocês nos ajudaram É Eu estou muito feliz Obrigada, crianças Obrigado Obrigado Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau